A capital federal consagra o novo presidente de 170 milhões de cidadãos, o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. 2002, após três tentativas de se eleger como o novo presidente do Brasil, Lula chega ao poder. Nas três eleições perdidas, Lula perdeu por um motivo, ser um extremista estatizante e contra o capital privado, o que era um motivo de medo para o setor privado. Após o conselho do seu agente de marketing, Duda Menonça, Lula mudou de postura. Adotou um terno e gravata, mudou o tom da sua voz, trocou a narrativa de ruptura com o sistema pela narrativa de união entre as classes e começou a se relacionar de forma mais amigável com o setor privado. Lula deixou de ser o representante dos pobres e começou a se posicionar como representante de todos. O mercado, então, deu um voto de confiança para ele e ele venceu. Nesse vídeo eu vou falar sobre como uma possível reeleição do Lula pode afetar as empresas e o que fazer caso ele seja reeleito. Antes de tudo, eu preciso esclarecer um ponto. O Lula é uma verdadeira incógnita para o mercado privado. Acontece que nunca se sabe se a sua proposta, de fato, é uma mudança de posição em relação à sua visão inicial anticapitalismo ou se é uma estratégia política para chegar ao poder e, então, colocar em execução a sua verdadeira e original visão de governo. Mas podemos voltar atrás e olhar como foi a sua relação entre o seu governo e o mercado no passado. Seu posicionamento como candidato hoje se assemelha muito ao seu posicionamento em 2002, quando ele foi eleito pela primeira vez. Durante seu governo, a economia teve uma média de crescimento de 4,1% ao ano, totalizando cerca de 32,62% de crescimento. Em 2006, uma matéria dizia que o lucro das empresas havia crescido 349% no governo Lula, principalmente devido à desvalorização do dólar frente ao real. Segundo dados da consultoria economática, as 227 empresas de capital aberto do Brasil tiveram um lucro líquido de R$ 131 bilhões, mais de quatro vezes o lucro do último mandato de FHC. Em 2014, a Veja publicou que os bancos lucraram oito vezes mais no governo de Lula do que no governo anterior. Porém, nada disso significa que o seu governo foi responsável por esse crescimento. Parte dela veio como resposta às políticas econômicas de FHC, responsável pela consolidação do plano real e, consequentemente, estabilização da inflação no país. Além da criação do tripé macroeconômico por Armínio Fraga, presidente do Banco Central durante o segundo mandato de FHC. Outra parte veio do boom das commodities, que se iniciou em 2000 e durou até o segundo semestre de 2014. O boom das commodities veio em um período de extremo crescimento, principalmente em países como China e Índia, onde ambos aumentaram as suas demandas por commodities. Devido a isso, todos os países emergentes exportadores de commodities, dentre eles o Brasil, foram beneficiados com o aumento da exportação de commodities, atraindo capital estrangeiro para o Brasil, gerando emprego, reduzindo o valor do dólar, aumentando o consumo e aquecendo a economia interna. Todos os países exportadores de commodities da América Latina cresceram economicamente durante esse período. Desde a Colômbia, que tinha um governo de direita, até a Venezuela, nas mãos de Hugo Chávez. Logo, uma vez que o crescimento econômico do Brasil nesse período foi, em sua maior parte, independente do governo, precisamos comparar o desempenho do Brasil com o de outros países, para ver se essa comparação, o governo Lula, ajudou ou atrapalhou nossa economia e, consequentemente, a saúde do setor privado aqui no Brasil. Olhando para a média dos países latino-americanos, o crescimento do PIB do Brasil foi abaixo da média, mesmo sendo mais beneficiado que os demais países. Até mesmo a pobreza, que de fato diminuiu, teve um desempenho abaixo da média em relação aos demais países exportadores de commodities da América Latina. Isso significa que o Brasil deveria crescer mais do que de fato cresceu. Mas o que impediu o Brasil de desempenhar o seu verdadeiro potencial? Se você olhar para o país latino-americano que mais cresceu nesse período, que foi o Chile, mesmo não sendo tão beneficiado pelo boom das commodities quanto foi o Brasil, ele cresceu muito acima da média em relação aos outros países da América Latina. A diferença é clara. O Chile é um dos países mais livres economicamente no mundo, com políticas econômicas muito opostas às de países estatizantes, como foi o de Lula, ou como outros países socialistas, como a Venezuela, no mesmo período. O Chile, desde muito tempo, é considerado um modelo de países capitalistas na América Latina. Porém, em março deste ano, o político Gabriel Boric, com uma visão alinhada ao socialismo e contra o neoliberalismo chileno, foi eleito presidente. Desde então, o Chile tem sofrido uma queda livre. E, em junho, a sua inflação chegou a 13,11, o maior patamar em 28 anos. E é por ter uma visão política contrária ao livre mercado, que foi que o permitiu o crescimento do Chile e o pré-socialismo, com uma visão do novo presidente chileno, Gabriel Boric, que o setor privado tende a ter o medo de um governo como o de Lula. E talvez seja para conquistar a confiança do mercado que Lula, assim como o fez em 2002, esteja se posicionando como um candidato tolerante à iniciativa privada. Por isso, Lula é uma incógnita. Não sabemos se a sua visão é uma mudança radical de como ele pensava no início, ou uma estratégia política para subir ao poder. Dito isso, vamos supor que as suas propostas e a sua visão posicionada mais ao centro sejam legítimas e vamos analisar as propostas econômicas que podem afetar as nossas empresas. Proposta 1. Investimento e retomada a obras públicas do PAC e do Minha Casa Minha Vida. Sim, isso afeta muito o setor privado do país. Milton Friedman já dizia que não devemos avaliar uma política pública por suas intenções, mas por suas consequências. A intenção do Minha Casa Minha Vida, programa criado em 2009, foi de reduzir o déficit habitacional, ou seja, reduzir o número de domicílios em condições precárias de moradia. Mas a consequência foi inversa disso. O déficit habitacional aumentou em 5,8%. O problema foi que a expansão do crédito imobiliário por financiamento provocou a alta dos preços no setor imobiliário, deixando a compra e o aluguel de imóveis mais caros por conta do crescimento da demanda. Com os imóveis mais caros, muitas pessoas precisaram abandonar os aluguéis por não conseguir mais mantê-los. Em 2013, após 5 anos de Minha Casa Minha Vida, o déficit habitacional era de 5,46 milhões de domicílios. Em 2022, metade das famílias de baixa renda se encontram inadimplentes com o programa, o que gera ainda mais custos para a sociedade. No final das contas, os custos econômicos e sociais do Minha Casa Minha Vida acabou sendo maior que os benefícios que ele gerou. Apesar disso, o programa também foi mantido com algumas diferenças no governo Bolsonaro, que trocou o nome de Minha Casa Minha Vida para Casa Verde Amarela. O programa atinge principalmente o setor imobiliário, mas atinge indiretamente outros setores por causa de uma pressão inflacionária no mercado. Proposta 2. Programa de financiamento emergencial para as empresas manterem seus empregos. Seu plano de governo também propõe linha de crédito em volume compatível com a cobertura plena de folha de salário e capital de giro básico voltado para MEIS, PMS, com a exigência de manutenção de 100% dos empregos, com prazo longo de carência e amortização e juros zero durante a pandemia. Na verdade, essa medida já existe e se chama PRONAMP. Por meio do programa, o Banco do Brasil liberou uma linha de crédito de até 30% do faturamento da empresa, limitado a R$ 150 mil, com prazo de 48 meses e carência de 11 meses. O empréstimo possui uma taxa de juros de 6% ao ano mais selic e alíquota zero de IOF. Esse programa foi criado durante a pandemia, com o objetivo de ajudar as empresas durante a crise. Segundo a proposta de governo do Lula, a diferença seria zerar esses juros de 6% ao ano, pelo que parece, prolongar o prazo de pagamento e amortização. Proposta 3. Revogar o teto de gastos. O teto de gastos foi criado durante o governo Temer, como uma medida para congelar os gastos públicos por 20 anos. Dessa forma, as despesas devem ser controladas e geridas por meio de remanejamento de orçamento, promovendo, dessa forma, o reajuste das contas públicas para que o Brasil pare de gastar mais do que arrecada. O teto fiscal gera mais previsibilidade e confiança do Estado fiscal do país, ou seja, que a dívida pública está sob controle. A proposta do governo Lula é revogar o teto de gastos. A consequência disso seria a retirada do capital estrangeiro do país, por conta da perda de confiança dos investidores, reduzindo os investimentos e, consequentemente, desaquecendo a economia, o que pressiona o dólar para cima e encarece a importação, gerando inflação e, por fim, aumentando os juros das dívidas das empresas, prejudicando o crescimento delas e a geração de empregos. Esse é um dos maiores problemas que um eventual governo como o de Lula pode causar aos empreendedores. Ele também fala de revogação da reforma trabalhista, interrupção das políticas de privatização e expansão de crédito. Essas são políticas típicas de uma economia estatizante, que tende a diminuir a liberdade econômica de um país. Mas o que fazer nessa situação? Bom, existem outros fatores que podem compensar essas medidas econômicas de esquerda. Uma delas é o mesmo que aconteceu no governo passado de Lula. Um novo boom de commodities que estaria chegando por aí. O Brasil pode estar entrando em um novo período de grandes exportações, o que vai beneficiar o Brasil independente do governo que estiver no poder. Boa parte desse boom está concentrado novamente na perspectiva de crescimento da China, além de uma pressão de alta de valores de commodities por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Analistas preveem que a China inicie uma recuperação no consumo de ferro, o que pode elevar o preço do produto e beneficiar os exportadores brasileiros de minério de ferro. A China está com um grande projeto de integração urbana, com rodovias, ferrovias e outros projetos de infraestrutura em execução. E tudo isso demanda aço. As commodities agrícolas estão numa maré de alta também. E o mercado já começou o ano com tudo, alcançando recordes históricos. E só na primeira semana de janeiro desse ano foram vendidos 1,7 milhões de toneladas de minério. Isso tudo aponta para uma esperança de crescimento econômico do Brasil, independente do governo que estiver no poder. Ainda assim, um governo que promove a liberdade econômica vai potencializar esse crescimento econômico e favorecer ainda mais o setor privado, enquanto um governo estatizante pode reduzir o potencial desses ganhos. A visão política do Lula, apesar de socialista, não parece ser a mesma visão totalitária da União Soviética. Talvez o modelo mais próximo do socialismo de Lula seja o modelo democrático implementado em países como Israel, Índia e Reino Unido após a Segunda Guerra Mundial. Esses três países chegaram a nacionalizar as suas principais indústrias, colocando as principais decisões econômicas relacionadas a essas indústrias nas mãos do Estado. Os colonos originais de Israel eram judeus de esquerda e buscavam construir uma sociedade socialista. O Partido Trabalhista da Grã-Bretanha nacionalizou todas as suas indústrias principais e também começou a desenvolver uma sociedade socialista. O socialismo nesses países pareceu dar certo no início. A economia de Israel cresceu nas duas primeiras décadas a uma taxa de mais de 10% ao ano, o que levou muitos a olhar para Israel como um milagre econômico. A Índia cresceu a uma taxa média de 3,5% ao ano, tornando-se uma das nações emergentes mais prósperas do mundo. O crescimento do PIB da Grã-Bretanha foi, em média, 3% entre 1950 e 1965, junto com um aumento de 40% nos salários médios reais, permitindo que a Grã-Bretanha se tornasse um dos países mais ricos do mundo. Mas a conta chegou para todos eles. Os planejadores do governo não conseguiram acompanhar o ritmo do aumento da população e da competição internacional. Após décadas de crescimento econômico, todos os três países abandonaram o socialismo e voltaram para o capitalismo e o mercado livre. A prosperidade resultante em Israel, Índia e no Reino Unido justificou os defensores do livre mercado que previam que o socialismo certamente falharia em entregar bens de consumo. Como observou a primeira ministra britânica, Margaret Thatcher, o problema com o socialismo é que você acaba ficando sem o dinheiro das outras pessoas. Israel é a única nação onde o socialismo teve sucesso por um tempo. Então vamos usar ele como um modelo para poder analisar o que pode causar uma possível acessão do Lula ao poder. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreve no canal, assim você não perde nenhum conteúdo. E afinal, cara, dá um trabalho enorme produzir um conteúdo de primeira gratuitamente para você. Em Israel, os colonos originais, de acordo com o professor israelense Avikai, procuraram criar uma economia na qual as forças de mercado fossem controladas para o benefício de toda a sociedade. Movido pelo desejo de deixar para trás a história como vítima do preconceito nazista, eles buscaram uma sociedade socialista, igualitária e voltada para o trabalho. A população inicial homogênea de menos de um milhão de pessoas traçou planos centralizados para converter o deserto em pastagem verde e construir empresas estatais eficientes. O que tende a ser uma contradição, pois empresas privadas sempre são mais eficientes que empresas estatais. O estudioso Joseph Light, do American Enterprise Institute, apontou que a maioria dos colonos trabalhava em fazendas coletivas chamadas de kibbutz, ou tinham empregos garantidos pelo Estado. Os kibbutz eram pequenas comunidades agrícolas nas quais as pessoas faziam tarefas em troca de comida e dinheiro para viver e pagar as suas contas. Então, funcionava mais ou menos assim. Não existia uma propriedade privada. As pessoas comiam com a comunidade e as crianças menores de 18 anos viviam juntas e não com os pais. Todo dinheiro ganho externamente era doado no kibbutz. Uma peça-chave na socialização de Israel foi o Istadrut, o Direito Geral da Federação do Trabalho, que subscreveu o dogma socialista de que o capital explora o trabalhador e que a única forma de prevenir tal roubo é conceder o controle dos meios de produção ao Estado. À medida que começou a sindicalizar quase todos os trabalhadores, o Istadrut ganhou o controle de quase todos os setores econômicos e sociais, incluindo os kibbutz, habitação, transporte, banco, assistência social, saúde e educação. O instrumento político da federação foi o Partido Trabalhista, que efetivamente governou Israel desde a fundação do país, em 1948, até 1973. Nos primeiros anos, poucos questionavam se o poder do governo deveria ser limitado. O que aconteceu? O aumento real do PIB de 1955 a 1975 foi espantoso, 12,6%, colocando Israel entre as economias de crescimento mais rápido no mundo, como uma das menores diferenças de renda. No entanto, esse rápido crescimento foi acompanhado por níveis altos de consumo privado e, com o tempo, na má distribuição de renda. Surgiu, então, uma grande demanda por reformas econômicas para que o governo deixasse de tomar decisões relacionadas à economia. Em 1965, a conta chegou e o país sofreu a sua primeira grande recessão. O crescimento econômico parou e o desemprego triplicou de 1965 a 1967. Logo, a Guerra dos Seis Dias estourou, alterando o mapa político e econômico de Israel. O crescimento econômico, liderado pelo governo, foi acompanhado por uma inflação acelerada, atingindo uma taxa anual de 17% de 1971 a 1973. Como resposta, pela primeira vez, houve um debate público entre os defensores da economia livre e os defensores do socialismo tradicional. O primeiro ganhador do prêmio Nobel, Milton Friedman, alertou os legisladores de Israel e liderou o caminho para o mercado livre. A Guerra de 1973 e seus impactos econômicos reforçaram os sentimentos de muitos israelenses de que o modelo socialista do Partido Trabalhista não seria capaz de lidar com os crescentes desafios econômicos do país. As eleições de 1977 resultaram na vitória do Partido Likud, com a sua filosofia pró-livre mercado. O Likud teve como um dos seus parceiros a coalizão do Partido Liberal. E aí o que aconteceu? O Friedman foi convidado para elaborar um programa que movesse Israel em direção a uma economia de livre mercado. Suas principais reformas incluíam a diminuição dos programas governamentais e a redução dos gastos do governo. Menos intervenção do governo nas políticas fiscais, comerciais e trabalhistas. Corte nos impostos de renda e privatização. Apesar da reforma que ocorria lentamente, o governo continuou resistindo ao liberalismo e continuou contraindo empréstimos. E gastando e aumentando a inflação, que em média já era de 77%, entre 1978 a 1979. Atingindo um pico de 450% de 1984 a 1985. A participação do governo na economia cresceu em 76%. E por isso, o déficit fiscal e a dívida nacional dispararam. O governo imprimiu dinheiro por meio de empréstimos dos bancos de Israel, que também contribuíam para a inflação. Finalmente, em janeiro de 1983, a bolha estourou e milhares de cidadãos e empresas privadas e empresas administradas pelo governo enfrentaram a falência. Israel estava perto do colapso. Foi então que o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e o seu secretário do Estado, George Shultz, apareceu para ajudar Israel. Eles ofereceram uma doação de 1 bilhão e meio de dólares se o governo israelense concordasse em abandonar as políticas socialistas e adotar alguma forma de capitalismo no estilo dos Estados Unidos, usando profissionais treinados pelos Estados Unidos. O Estraduts resistiu fortemente em abandonar o poder e admitir que o socialismo era responsável pelos problemas econômicos de Israel. No entanto, o povo se cansou da inflação crescente e da falta de crescimento econômico e, tendo isso em vista, rejeitou as políticas de resistência do Estraduts. Ainda assim, o governo israelense hesitou em gastar capital político em reforma econômica. Logo, o secretário americano informou a Israel que se não começasse a liberar a economia, os Estados Unidos iriam congelar todas as transferências monetárias para o país. A ameaça funcionou. O governo israel adotou oficialmente a maioria das recomendações do livre mercado. O impacto de uma mudança básica na política econômica israelense para a economia de livre mercado veio rapidamente. Em um ano, a inflação caiu de 450% para apenas 20% e um déficit orçamentário de 15% do PIB diminuiu para zero. O império econômico e comercial do Estraduts desapareceu junto com seu domínio político e a economia israelense foi aberta às importações. A revolução israelense de alta tecnologia foi de grande relevância e a levou a um aumento de 600% no investimento em Israel. Transformou o país num importante ator no mundo de alta tecnologia. Quem nunca ouviu falar de Tel Aviv, o Vale do Silício Israelense? O Partido Trabalhista Socialista teve que aceitar a privatização e o desinvestimento de muitas empresas de capital aberto que haviam se corrompido por meio de protecionismo dos sindicatos. Após uma expansão modesta na década de 1990, o crescimento econômico de Israel liderou os rankings do mundo em desenvolvimento na década do ano 2000, impulsionando pela baixa inflação, redução no tamanho do governo. Light apontou que o experimento do socialismo de maior sucesso no mundo parece ter abraçado como resolução dos seus problemas o capitalismo. Então pensa só, esse foi o mais perto que o socialismo chegou de dar certo e ainda assim resultou em um desastre econômico e uma migração inevitável para o capitalismo de livre mercado. É por isso que uma eventual volta do Lula ao poder pode ser extremamente negativa para o mercado, caso ele venha a implantar as suas ideias originais de socialismo no Brasil. O seu plano de governo atenuou o viés socialista com algumas medidas que parecem tolerar a iniciativa privada, mas dá sinais de que pretende uma implantação sutil e gradual do socialismo por meio de medidas como zerar preço da energia elétrica, vender gás a preço de custo e fortalecer o Estado por meio do seu crescimento, o que sugere a criação de mais ministérios e a estatização de empresas. E aí, o que você acha que pode acontecer com a iniciativa privada no Brasil em uma eventual reeleição do Lula? Deixe aqui embaixo nos comentários.